Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. De ações que a gente viu ontem em Nova York, cujo gatilho foi a dona da Google, a Alphabet. Quando a empresa divulgou seu resultado, ela mostrou custos altíssimos, quase inimagináveis, para continuar construindo e depois sustentar sua infraestrutura de inteligência artificial. E foi isso que fez os investidores se questionarem. Quando é que a gente vai ver esse investimento de volta? Vem ver as bolsas como estão. Lá nos Estados Unidos, o Nasdaq estende a queda. Ontem caiu R$ 3,60, está caindo mais R$ 0,3 hoje. O S&P caiu R$ 0,2. O Dow Jones está no R$ 0,0. Lá na Europa, na média, as bolsas estão caindo R$ 1,75 agora. O destaque fica para a China, que esperou um momento estratégico para fazer um corte de juros forte, para aquecer sua economia, sem desvalorizar sua moeda. Vamos lá. O iene japonês tem expectativa lá que o Banco Central do Japão corte os juros semana que vem. Ele se valorizou muito ontem, 1%. Está fortíssimo. Hoje sobe 1% de novo e ajuda o yuan chinês. Ajuda ele a subir. Então, nessa madrugada, aproveitando esse momento, os chineses, o Banco Central da China, fez o maior corte de juros na sua taxa desde o Covid, dias depois de ter feito um corte de juros modesto. E o yuan não está se desvalorizando porque está sendo ajudado pelo iene. Enquanto o dólar hoje está caindo. O índice do dólar, o DxY, está caindo 0,2%. Bom, com o mergulho das bolsas e as preocupações com o crescimento das economias, o minério de ferro caiu 1,5% essa madrugada em Daliã. E o petróleo está caindo quase 2%, 1,75%. O Brent, referência para Petrobras, está 80 dólares e 30 centavos. Ó, o Bitcoin está 64 mil dólares. Também sofreu. Na agenda de hoje, os investidores ficam de olho no PIB dos Estados Unidos, que vai sair já já, e no IPCA 15, a prévia da inflação oficial do Brasil, e depois do fechamento, no Balanço da Vale. Eu sou Pablo, bons negócios. Ô, vai, Torinho! Ô, vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.